Beleza, aqui quem fala é o Kaique e aqui quem fala é minha irmã Mano, hoje como eu falei, eu vou trazer aqui, não deu pra terminar o Rames Mas hoje vai ter um vídeo de Free Fire Tá bom galera, vamos jogar Então, vamos já começar E galera, como vocês não sabem Agora, essa semana, tá sendo aniversário do Free Fire Tá, pode até ver aqui Garena Aniversário do Free Fire, dois anos de aniversário O Free Fire tem dois anos Vai galera Só esperar carregar E galera, vocês vão ver que eu tô no Bronze 1, tá galera? Mas eu tô no Bronze 1 porque eu acabei de começar Eu comecei, era umas Era uma semana atrás Duas E também que eu não jogo Pera Marcela E eu não jogo esses Jogo assim de Free Fire Eu jogo só um pouquinho Gosto mais de jogar jogo de futebol Tá bom galera? Oi gente E galera, vocês vão ver Eu não tenho diamante, né? Porque no celular meu pai não tem dinheiro Então nós vamos ter que jogar com ouro mesmo Ganho 100 de ouro aqui Vamos aqui no Sorte Royale Grátis Ó Ganhamos uma arma aí Galera E ainda dá pra comprar mais um Mais dois Vai Ganhamos uma mochila E agora vamos ver se Nós temos sorte aqui Mais uma arma galera Nós não tivemos muita sorte Então vamos aqui Vou jogar no Squat Eu não tenho amigo galera Só no Squat Vou jogar no Squat Pai 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 Eww Boa noite. Boa noite. Boa noite. O meu pai fez cocô e no banho eu tava sofrendo o leite, hein? Para, Marcela! Você não vai fazer mais vídeo no canal. Você acha que é engraçado? Aí todo mundo vai ficar rindo do papai. Oi! Peraí! Eu tô na partida. Cadê o Caio? Eu não tô chamando? Nossa! E aí, Marcela... Vem aqui. Acorda com a amiga. O que? Ó, sabe aquela tua calça cinza? Ah! Sabe aquela tua calça cinza? Essa? A cinza? Não. Ali, ó. Procura ela ali depois. Procura ela ali depois. Sai daqui, deixei aqui arrumado. Vai. Vai. Procura ela. Olha aqui. Ah. Dá aqui o celular que eu tô indo, Caio. Pera. Caio, que eu vou trabalhar. Eu vou junto. Quê? Eu vou junto. Não pode ir, não. Só aí você vai se arrumando aqui. Rapaz, eu tô jogando. É dois minutos. Não. Eu tô falando com você muito, cara. Ô, eu tô falando com você uma vez só. Por favor. Não dá pra ir. Deixa eu terminar. Aí eu vou pegar. Onde eu não terminei meu vídeo, agora eu tô terminando. Eu tô terminando. Eu vou trabalhar, não vou brincar, não. Tá gravando. Eu? Alô. Aqui é o Marcelo. Ah, ô. Para, mano. Fica gravando essa bosta aqui. Eu vou desconectar isso daqui daqui. Você vai ver? Você vai ver se eu não vou tirar daqui. Mas ainda meus vídeos... Você vai lá na padaria pro papai? Não. Fazer um favor. Vou pro professor Barba. Deixa eu tirar aqui, ó. Vai lá no boleto. Vai com o meu chinelo ali. Quando eu chegar, eu tenho o professor Barba aí. Mas eu tenho que chegar. Você tem que estar pronto. E o professor Barba tem que estar aqui. Ó. Aí você toma banho. Pega uma cueca ali, ó. Olha aqui. Tem a cueca sua ali na minha gaveta de meia. Pega a cueca. Pega a sua calça ali. Sem bagunchar. A calça cinza ali. Coloca a calça cinza. Aí quando eu chegar, eu arrumo o coteiro. Por que eu não posso ir? Tá onde? Por que você... Aí vai atrasar, Kaique. Aí vai chegar aqui. Você vai ter que tomar banho. Eu vou ter que tomar banho. Como não vai sair? Quatro horas acaba. Não. Então. Quatro horas que tá aqui. Você vai chegar aqui é uma hora. Uma hora. Aí você vai ter que tomar banho. Eu vou ter que tomar... Aí ainda vai ter duas, três, quatro. Eu vou ter que cortar o cabelo. Vou ter que fazer minha barba ainda. Vou ter que cortar o cabelo. Passar para o seu barba. Tá me ajudando nessa parada aí. Ô cara, você não pediu uma chuteira? Ô papai não comprou? Agora você pode me ajudar não? Mas eu sou para eu.